Quero namorar você, rainha do baile Te beijar, te abraçar e a vida inteira te amar Quero namorar você, rainha do baile Te beijar, te abraçar e a vida inteira te amar Eu te vi dançar e de cara me apaixonei Você me olhou pra provocar, rebolou até o chão Eu então, com a mão acendei pra você E pedi dois minutos da sua atenção Só para lhe dizer Quero namorar você, rainha do baile Te beijar, te abraçar e a vida inteira te amar Quero namorar você, rainha do baile Te beijar, te abraçar e a vida inteira te amar Olhe o que eu vou falar Eu somente quero ver seu bem Maravilhosa rainha, você não pede pra ninguém Vem pra cá Que eu vou te mostrar O amor O que faz tanto frio sem o seu calor Não canto de dizer Quero namorar você, rainha do baile Te beijar, te abraçar e a vida inteira te amar Quero namorar você, rainha do baile Te beijar, te abraçar e a vida inteira te amar Sei que vou te ganhar Pois eu não desisto e vou tentar Venha correndo para os braços meus Meu coração já é seu É assim Eu posso ser seu rei O seu rei Tu és minha, eu tô teu até o final Da nossa intriga Amor Quero namorar você, rainha do baile Te beijar, te abraçar e a vida inteira te amar Quero namorar você, rainha do baile Te beijar, te abraçar e a vida inteira te amar Tchau Tchau Tchau.